Perfume É difícil encontrar um espaço igual o dela Ela é diferente, nem todo mundo entende Tem dias de lua, tem noite de sol E pra sua prieja trago o meu lençol Eu quero sua calmaria, a minha brindaria Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a casa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a casa que eu escolho pra morar É difícil encontrar um espaço igual o dela Ela é diferente, nem todo mundo entende Tem dias de lua, tem noite de sol E pra sua prieja trago o meu lençol Eu quero sua calmaria, a minha brindaria Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a casa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a casa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a casa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a casa que eu escolho pra morar Ver, 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 ver Vem, vem, vem